Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de diário de bordo 5.0. Com essa planilha, você será capaz de cadastrar toda a sua equipe de consultoria, organizar todos os seus projetos com data de início e finalização, montar a sua agenda de visitas e acompanhar os status das atividades e realizar o seu diário de bordo, cadastrando as informações mais importantes do seu negócio. As planilhas 5.0 possuem funcionalidades bem interessantes. São elas, a modificação do idioma, de forma automática em toda a planilha, então você pode trabalhar em português, em inglês, em espanhol. A modificação da moeda também, de forma totalmente automática, então você pode trabalhar com real, com dólar, com euro. E a modificação das cores e a modificação do logo, para que a planilha fique com a identidade visual da sua empresa. Vamos ao cadastro. A primeira aba é a aba de cadastro, onde você vai realizar o cadastro dos seus consultores, sendo o nome, o e-mail, o telefone, as informações principais dos seus consultores. Temos a aba de projetos, onde vai ser cadastrado o projeto, então você pode colocar o nome do seu projeto, nesse nosso caso aqui seria o projeto otimização financeira, do cliente Ronaldo, você vai colocar o CNPJ, a data de início, de fim, a localização desse cliente e o tipo de projeto, nesse caso aqui, consultoria de finanças. Quantidade de consultores alocados, pode ser também uma análise jurídica, uma análise de infraestrutura, isso vai depender aí do seu negócio. Em agenda de visitas, então, você vai poder escolher o projeto de acordo com o cadastro realizado anteriormente, e de forma automática a planilha vai trazer para você, então, qual que é o seu cliente e qual que é a localização desse projeto. Então, a otimização financeira é do Ronaldo, no Rio de Janeiro. Se a gente modificar aqui para esse projeto de redução fiscal, já é o José em Fortaleza. Então, essas informações são trazidas já de forma automática. Aqui você vai alocar o consultor para essa atividade, inserir a data e o status. Então, temos o status de a confirmar, agendado, remarcado, realizado ou cancelado. Nesse caso aqui, a gente vai deixar como realizado. Em diário de bordo, a informação visita já é trazida de forma automática de acordo com a marcação realizada na agenda. Então, aqui a gente pode ver que essa visita é referente à otimização financeira do cliente Ronaldo, marcado para dia 1 de 1 de 2022 com o consultor Bruno. Qual a tarefa? Tarefa a ser realizada aqui no caso. Seria análise do fluxo de caixa e balanço patrimonial. E aqui você vai poder modificar o status, se essa atividade já foi realizada ou se essa atividade está em aberto. Temos também esse campo para cadastro do funcionário entrevistado, se for o caso. Então, aqui você vai poder colocar o nome do funcionário, colocar o projeto envolvido, tempo de casa, algumas informações adicionais aí da sua entrevista, os comentários e percepções, caso seja necessário. Em relatórios, temos aqui então o relatório geral. Você nota que o menu aqui diminuiu. Todas as nossas planilhas 5.0 possuem esse botão onde você pode aumentar ou diminuir o menu para melhorar a sua visualização do relatório como um todo. Então, aqui no relatório geral, temos as informações por mês, de acordo com o cadastro. Essas informações são trazidas todas de forma automática. Então, temos o total de visitas, a confirmar, agendadas, remarcadas, realizadas e canceladas. E aqui embaixo a gente tem os indicadores de visita, comparando o agendado com o realizado. Da mesma forma, podemos analisar um consultor em específico e as informações vão ser trazidas também de forma totalmente automática aqui para o painel. Em Dashboards, temos a visualização do nosso painel de forma geral. Então, temos aqui a quantidade de projetos, cadastrados, consultores, visitas realizadas, tarefas realizadas e aqui de forma gráfica, alguns outros indicadores, como as tarefas em aberto, visitas agendadas. E em consultores, podemos realizar um comparativo, por exemplo, em relação a dois consultores e verificar a evolução mensal de ambos, para verificar se tem alguma discrepância em relação ao trabalho de um e dar os feedbacks necessários, se for o caso. Espero ter ajudado e qualquer dúvida, não deixe de entrar em contato.